Sabes, sabes como é, sabes como é, sabes como é, sabe, sabes como é, sabe Eu dou com gás de instinto, paz de espírito, eu vou com o mais ridículo, rapaz de instinto Meus cultos, meus versos, meu flow adianto, meu lucro são gatos, mesmo assim eu faço Tudo que tenho, palavras que deito, vem de mim, vai pra ti, são sinfonias no preto Essas rimas agressivas, é que te mijas, essa cena é pra ti, introduz-te, gatos, jivas Eu não recuo nem, invato o beat, bem, eu vou com tudo a ler no papo que o stick tem Quando pego domingo, eu perco o juízo, eu próprio te digo, tu não podes comigo São rimas que naro, pois és que trago pra ti, são sinfonias, meu caro Sou chefe, neste microfone, plexigão, não na espada, é outro ditmo Não na espada, assassina, neurotoxina, epi Não na espada, neurotoxina, estasia, fecho o mundo, nem sinto, há magia Uma estrela cadente, de quem não cria, limites pra mente Há frescura, da ideia nova, há fuga, às pegadas da lógica Por isso estou cada vez mais forte, o horizonte me inspira Acordar o MC melhor, e escrever fora da própria escrita Porque uma tábua só, não toco timbila Eu embriago, com álcool do senso incomum E só parvo, inetigível azul Sou uma arma, carregada de futuro, disparo amanhã O senso comum, não é o meu pano de fundo, não inspira alma Contenço na voz da dita, minha poeta caligrafia E aquele que é engana, é que não se desfia Mas tu levas a letra, a rotina, que quebra o encantamento e a magia Sabe como é? Sabe, sabe como é Sabe, sabe como é Sabe como é Sabe como é